Meu neném Ai, minhas princesas A mãe de novo Ai, minhas princesas Bem-vindas a mais um vídeo No vídeo de hoje, eu e Rudy Rudy e eu Vamos decidir o nome dos nossos próximos quatro filhos Na verdade, vocês vão decidir É verdade, vocês vão decidir Tô brincando, do nosso próximo baby Vocês vão decidir o nome dele Ou dela Você vai decidir o nome Do nosso baby Então eu peguei vários nomes, tanto menino Quanto menina E aí a gente vai ver aqui as sugestões que vocês deram Primeiro nome de mulher Então pera Como que vai ser? Você abriu então uma enquete Pra o pessoal mandar sugestões E aí a gente vai decidir Hoje a gente vai ver qual o nome que a gente mais gosta Mas a gente não sabe se é menino ou menina Então a gente vai decidir quando a gente souber Claro A gente vai ver o que a gente mais gosta E a gente vai ver o significado dos nomes Porque às vezes a gente gosta do nome Mas aí o significado Nossa, não tem muito a ver com a gente Porque nome é muito particular É verdade Então assim, quem... Eu sei disso, hein? É, porque o nome dele é Rudy Tipo, não é todo mundo que gosta do nome Rudy Assim, a minha vida inteira eu passei soletrando o meu nome Então assim, isso é uma coisa que foi meio que um trauma Ninguém escrevia certo Ninguém Ninguém Então toda vez eu soletro Então vou soletrar aqui pra vocês É R U D Y É R U D Y E tipo, tem gente que chama ele de Rudy Rudy Nelson Rudy Nelson Não, é só Rudy mesmo É só Rudy E o meu nome... Acham sempre que é meu apelido, né? Nunca acham que o meu nome é Rudy Acham que é Rodolfo Ou sei lá, né? É, tem gente que fala que é Rodolfo Não é É Rudy Só Rudy mesmo E o meu nome pra quem pergunta É Mariana Maria Por isso que... Mari Maria Hum, não faz sentido Hum Gente, é o seguinte Vamos lá pro primeiro nome de mulher Malu Malu é bonito? Ah, eu gosto Eu gosto de Malu Mas Malu geralmente é apelido, né? De Maria Luísa, não? Eu acho que tem Vamos ver o significado Tem Malu, né? Tem Malu, só Malu, né? Ó, Malu significado Vamos lá Malu Malu Significa mulher guerreira soberana Hum, gostei Soberana é Malu Maria Olha, bonito Malu Maria Eu gostaria Eu gosto Também gosto Ágata Você fica mais assim Ah, não sei Não é que eu não goste É um nome muito forte Mas eu acho o nome muito forte, né? Parece assim que ela já vai vir de voadora, né? Assim, né? Acorda Ih, ah! Fica bem, né? Deixa eu ver, Ágata Qual que é o significado de Ágata? Ágata Fica bem, ficado Vamos ver Deixa eu ver Ágata Deixa eu ver Boa, perfeita, respeitável e virtuosa Nossa, tá se achando, hein? Tá se achando É maravilhoso, Ágata Gostei É, surgiu a partir do nome é grego Ah, sim, faz sentido Nome grego Aí faz sentido ser grego, né? É, agora a gente vai ter uma coleção grega Uau! Né? Poderia ser uma Ágata Poderia Deixa eu ver Mas não é um dos nomes que a gente mais ama Deixa eu ver aqui, ó Eu vou pegar alguns aqui, ó Que eu vi, já separei É um nome tendencioso pro nome com M, né? Se for menina, né? Pra ficar igual da mami Ah, aí é bom É Ó, deixa eu ver Tomás Então, pera A gente vai primeiro fazer o de menina Depois o de menina Não, vamos ver aleatório Aleatório, então menino, menina Então Tomás Eu gosto de Tomás Eu tenho um amigo, Tomás Gente boa Abraço, Tomás, que a gente vai ver nesse vídeo É Sei que o Tomás, de vez em quando assiste É, Tomás E eu gosto de Tomás É Tomás ou Tomás? Na verdade, é Tomás, né? Mas ninguém chama ele de Tomás, né? Em inglês chamavam de Tomás Mas em português acabam chamando de Tomás Eu sempre chamo de Tomás, né? Todo mundo sempre chamou de Tomás O problema é que no Brasil é que, por exemplo, a gente acrescenta Mas eu gosto Eu gosto Você já reparou que a gente acrescenta letras Por exemplo, Tomás é Tomás É Tomás Aí o Tomás ou Tomás Mas aí as pessoas falam de Tomás É Tomás Eu sempre chamo de Tomás Aí bota o In, entendeu? Aí eu fico meio agoniada Mas eu acho bonito o nome Tomás Sim, eu gosto de Tomás também Tem vários nomes que a gente discute E aí a gente fica Ah, não colocaria por conta da pronúncia Não é porque a gente não acha bonito É, eu gosto de Tomás Eu gosto Tomás Significado Vamos ver o significado de Tomás? Gêmeo Significa gêmeo? Significa gêmeo Significa gêmeo? Nossa, eu não podia esperar por isso É Ó, Giovana Maria Será que Giovana Maria? Gosto, mas médio, assim Não... É porque Giovana Maria É tipo, eu acho bonito Mas eu acho que talvez sejam dois nomes, assim É... Com muita personalidade juntos Porque Maria, Giovana Giovana Maria Nunca vi Giovana Maria Mas fica até bonito, hein? Giovana Maria Mas não é assim Eu não acho que seria... O ideal, assim Não acho que parece com a gente Não, mas eu gosto Eu gosto Gosto, mas assim Não... É Não tô convencido Henri Henri? Eu gosto de Henri Mas eu... É porque tem muitos Henri's Henry, né? Henry, Henry É, fica bem diferente, assim, né? Tipo, é legal É bonito o nome E aí a gente gosta de um nome também A gente tem um pouco disso De que seja fácil de pronunciar Em várias línguas É verdade A gente sempre procura Por exemplo, Davi Como que foi? Ia ser Davi Davi normal E quando a gente chegou lá Mas é Davi normal, né? Porque é um demudo Mas deixa eu explicar como que foi Quando a gente chegou lá nos Estados Unidos Eu cortando, desculpa Quando a gente foi lá nos Estados Unidos A gente acabou tendo filho lá A gente falou o nome dele Aí o povo falava assim Davi Davi Aí a gente ficou Não É mais fácil ser David Com demudo em português, né? Até porque nome não tem regra, né? Então se a pessoa fala assim Ah, seu nome não é Davi É David Não O nome é Davi Porque é Davi com demudo E isso se você procurar nas regras da gramática Tá explicado Existe denudo? Existe Davi 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 É, Davi Mas é Davi Exatamente E aí é com demudo, entendeu? O Rudi com a sua nova regra gramatical Sim, sim, sim Porque pra nome próprio Você não tem regra Então assim, muito no final das contas É, você pode optar por ser dos dois jeitos Pode ser David também Mas pode ser Davi Se a pessoa quiser É muito mais a questão de preferência Sim, claro Agora vamos pra próximo Pro próximo Inclusive tem essa regra sobre o nome Eu vou procurar aqui, ó Quer ver? Não Não, eu vou procurar Eu vou procurar Tem aqui, ó Se você procurar Tem escrito, né? A explicação Que Davi é uma variante de Davi Por adaptação gráfica à pronúncia Pois o D final É frequentemente não pronunciado Então, no final das contas É Davi com demudo, sim Maria Manuela Não sei Maria Manuela é um nome forte Não, mas eu não acho que assim A gente Você já tem uma Maria, né? Nossa sobrinha, né? Maria, mas assim Então já tem uma Maria com nome Antes E assim, a gente queria que fosse um nome Como se fala? O segundo nome, né? O segundo nome? Sim Alguma coisa Maria Sim, é verdade A gente já, pra matar a tradição Você sabe que nome é uma coisa muito específica Por exemplo Eu tenho alguns nomes Que não é que eu não gosto É porque eu tive experiências negativas Não é a casa de Manuela Porque toda Manuela que eu conheço é legal Mas eu já tive experiências negativas, por exemplo Paula Paula, minha irmã Ela chama Paula Mas É, eu sei Mas eu não consigo Porque eu já tive, tipo Sabe, trauma de infância Que eu era muito zoada Aí Por uma menina chamada Paula Aí eu, tipo, fico Eu fico traumatizada É um exemplo Tipo Você não tem nenhum nome, tipo assim Que de pessoa que te traumatizou Que você não colocaria? Deve ter alguns nomes Eu não vou Eu não vou Sim, sim, devo ter Deve ter Com certeza todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguém que não tem muita Sim Não tem muita afinidade Mas isso não é referência A minha mãe Ela brigou com uma menina chamada Vivian E falou que nunca ia colocar a filha dela com o nome Vivian E a primeira filha dela chama Vivian Por causa do meu pai Se chama o quê? Ironia Ironia? É bem isso? Solange Maria Sol... Não Rosângela Maria Rosângela Maria Muito diferente Não, muito diferente Muito diferente Eu acho que... Eu acho um Rosângela Maria muito sério Cara, olha esse daqui Esse daqui você vai gostar Calma É Rosângela Você pensa assim A Rosângela Quando eu penso em uma mulher Rosângela Você já pensa que ela nasceu com 30 anos É, exatamente É isso que eu ia falar É igual o Rude É igual o Rude O Rude nasceu com 45, entendeu? Faz justiça Olha Noah ou Maia? Gosto dos dois Eu gosto Gosto dos dois Gosto muito É, você acertou assim Em cheio, né? Mas assim, eu gosto bastante Mas não sei se é de fato Eu não sei se Maia Talvez Mia Talvez Mia Eu gosto de Mia Mas às vezes não sei Sim, mas eu gosto dos dois Gosto de Noah Gosto de Maia também É, eu gosto Mas não sei se Maia Eu fico 100% convencido ou não Eu gosto de Maia também Mas eu acho que Mia talvez Não sei Vamos ver E qual o significado, né? Vamos ver o significado Significado Noah Significado do nome Noah Vamos ver Homem que reflete o descanso Aquele que tem longa vida É igual Noah? Legal, único e belo Noah é um nome masculino Curte e faça pronunciar O termo tem duas origens Hebraica e bíblica Que querem dizer descanso Ou ainda aquele de longa vida Agir para sempre É um nome mais comum Englesa Legal, muito legal Nome que tem origem Hebraica e a partir do Noah Pro outro lado Vem do termo Noah Que remete a descanso Ótimo Isso é bom, né? É, isso é bom A gente tá pensando, né? Isso é bom A gente tá pensando de uma pessoa Que traga paz Com certeza Tranquilidade Noah eu gosto, gente Com certeza, isso é sempre bom, né? Não, eu gosto bastante Gostei Mas em Maia Qual é o significado de Maia? A gente não viu Maia Deixa eu ver Maia Significado Maia Maia O nome Maia é um nome recheado Significados diferentes Entre eles podem citar Os sentidos de água Mãe Grande Ilusão Eu acho que não Não sei Maia deriva da contração De Maia Que significa medir, marcar, formar, construir Denotando o poder de Deus Criar ilusão O que é significado Que significado aquilo É Não sei É, eu acho que o Vamos ver Mia Javi Javi eu acho bonito Mas não é o nome que eu colocaria Por causa que ia ficar Javi Davi É, aí não dá Não dá Fica um pouco, sei lá Ah, Maria Eduarda Maria Eduarda é nome de uma das minhas melhores amigas Maria Eduarda Maria Eduarda eu gosto Duda Duda eu gosto Eu gosto, mas eu não sei se eu daria pra minha filha Ah, entendi Mas eu gosto Ó, outro Noah aqui O pessoal gosta muito desse nome, Noah Eu gosto Demais N N Maria N N N é bonito Eu não sei se eu gosto muito de N Eu gosto de N N é Mas não é Não é só cara N Eu entendo N N eu lembro daquela Daquele filme Operação Cumpito Vamos chamar É Rale N Não é Rale Não, eu lembro daquela menina Da Aquela menina que eu imitei a Maria Vitória N com E Ah, sim N com E N com E É verdade Lizzy Lizzy Maguire Lizzy Lizzy É, eu acho que eu gosto de Lizzy Eu acho que é diferente, né Lizzy Lizzy Mas eu não sei também E Jade Sim Acho legal Jade é diferente, né É porque o problema é que tem que combinar com Maria Ou Jade Maria, eu já não sei É, não sei também Jade Maria É, Jade Maria Eu gosto desses nomes separados, né Jade ou Maria Mas não sei se Jade Maria seria legal Deixa eu ver o que mais Ah, vamos ver esse daqui Daniel Sim, eu gosto de Daniel É, conheço alguns, né E Tá vendo que você remete a nome, gente? É, é verdade Não dá pra você não remeter a uma pessoa É Por isso que, tipo, é muito bom você pegar um nome Que você não conheça ninguém Tipo, vamos supor É, é verdade Seria bom você ter alguns nomes que já são mais neutros, né Tipo Maitê Você não conhece ninguém, ó Não, não Maitê Sou a atriz lá, mas eu não conheço ela pessoalmente Sim Eu acho legal você escolher um nome que não é muito do seu convívio Porque você não remete a ninguém Isso é verdade Porque senão você começa a remeter pessoas e, tipo, não tem nada a ver Isso é verdade Mas eu acho que também, no começo, eu tinha talvez um pouco isso Mas eu vejo que hoje em dia é com o Davi Quando eu penso em Davi, eu penso nele E eu tenho alguns amigos Davi, né E sempre bons amigos, né E, assim, tenho experiências boas com eles Mas quando eu falo com o Davi, não me remete Gente, olha esse nome Como fala isso? Dansting 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 Gente, dansting Aí é bravo, hein E esse daqui Gente, desculpa, mas é porque é novidade pra gente É igual o Rude, tem gente que É, com certeza E eu falo, e eu posso falar, né Porque eu, a minha vida inteira, né Galera, eu sempre fiz aquela piadinha Ah, Rude, você é muito rude Ah, ah, ah Rudy Aquela piadinha mais sem graça, tá ligado É Sempre Essa aí era lei, né Sempre Maria Emanuele Diferente Bento Tem Bento, né Você já tem um sobrinho Bento É, por exemplo Antony Bento Essas coisas eu fico meio assim Porque já tem o Antônio Já tem o Bento também É, aí fica várias irmãs com o mesmo nome de filho Não, aí não é legal Também não acho legal Eu acho que cada um merece ter seu próprio nome Levi Olha o nome diferente É bonito Levi Mas só que é um nome bem diferente O que que significa Levi? Vamos ver o que que significa Levi Ligado, unido ou vinculado a alguma coisa ou alguém A origem do nome é hebraico A surgida hebraico Levi significa ligado, unido ou vinculado Não tem um significado Não tem uma coisa Não tem o significado Vamos ver o significado de Rudy? Sim, é lobo solitário Faz justiça, né? Significado, Rudy Coloca aí Não tem nem significado o nome dele, gente Não, não tem sim Se você tivesse se sentido mal Por causa que a gente falou alguma coisa O nome dele não tem nem sim Não, tem sim Quer ver se você botar aqui Se você procurar por... Inglês É, vamos ver Rudy Famous wolf Lobo famoso Ah, você é um lobo famoso, amor O que? Lobo solitário Assim, na medida do você É, name, meaning, popular Aqui tá falando, ó Rudy é um nome germânico E significa lobo famoso Tá, legal Tá, agora Eu achei que era lobo solitário Bota Mariana Mariana, o que significa Mariana? Primeira versão informa que surgiu a partir da união de Maria Hebraico, esse inscrito que se refere a ser a Senhora Pura e Ana do hebraico Hanna Que quer dizer cheia de graça Dessa maneira, Mariana é uma mulher pura e graciosa Olha Pura e cheia de graça, é verdade Ai, ai eu gosto Gente, eu achei lindo Eu gosto de Hanna também, sabia? Hanna, é Eu gosto Eu gosto de o Hanna Hanna, significa família Família Gente, assim Acho que a gente tá um pouco tendencioso Não sei Eu acho que tem mais, né? Tem mais sugestões aí Você quer ver mais? Vamos colocar mais aqui, ó Rúbia, se for menina Ó, Rúbia 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 é Maria, imagina Nossa, é meio... Olha, Mia Mia Mia, eu gosto Eu gosto de Mia Mia é legal, o que significa Mia? Diminutivo escandinavo do nome Maria Ah, tá legal Fazendo uma referência à estrela do mar, Estelas Mares Que representa a Virgem Maria, iconografia cristã Olha É, bem bonita Mia, que bonito Eu gostei do significado dela Gostei do significado de Mia também E... Luca Eu gosto do nome Luca, mas Luca geralmente são aqueles meninos bem peste, né? Hã? Que esse moleque bem... É bem peste, né? Mas Davi também, tá? Davi também, mas... Davi também Então eu nunca vi Davi de boa Então Davi é elevado É verdade Inclusive o nosso Que grita pra caramba Ele é maravilhoso Super carinhoso Se você conhecer ele, ele vai te amar e tal Mas ele é gritalhão Tipo, ele grita... É, ele gosta de brincar, ele gosta de correr pela casa Ele gosta de pegar as coas Ele gosta... Tipo, a gente vai no shopping, ele parece sirene, assim Vai andando assim... Gente, é isso Gente, você já teve algum favorito aí seu? Teve alguns Ah, de menino eu gostei muito de Mia Hum De menino eu gostei muito... Quais foram mesmo que falaram? Teve Levi Teve... É... Noa... Teve... Daniel Tomás Tomás Que mais? Benício, né? Mandaram Benício Benício Bento Mandaram o que mais? Bento Antony Antony Que mais que mandaram? Dá uma olhada aí na lista Ele é indeciso Eu, se for menino Eu gosto muito de Antony Antony eu amo Mas só que eu fico sem dúvida Por conta do meu pai Já tem um Antônio também Já tem dois na sua família E eu amo por causa do meu pai, Antony Mas eu acho que assim Eu gosto também muito de Noa Então eu ficaria com Antony, ó Eu também gosto de Noa bastante Antony ou Noa E você? Volta aí sua flaquinha Ah, teve alguns outros nomes, né? Que o pessoal mandou Volta aí sua flaquinha Eu acho que teve alguns nomes Que as pessoas falaram, né? Mas fala um nome Um nome que você acha legal O pessoal mandou Eric, né? A gente não falou de Eric Eric você gosta, né? Eu gosto de Eric Mas eu gosto muito também de Noa Eric significa O que reina como uma águia Olha Hum, bonito O que governa para sempre O que governa sozinho Eric Coloca sua flaquinha aí Bota a flaquinha Qual que você ficou? Eu fiquei entre Antony e Noa E Noa? Aqui pra mim Eric ou Noa? E pra menina? E pra menina Eu fiquei entre Mia Eu também E eu gosto de Mia Lembra que a gente falou Que eu gostei? Que eu achei que... Malu Malu, eu achei bonito, Malu Também achei bonito, Malu Malu, eu gostei É verdade, eu também gostei Eu gosto de nome curto, gente Davi Hood Hood Mare E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo Qual que é o seu nome favorito Comenta aqui Se você tem um nome diferente Eu quero saber seu nome Vamos saber Pra gente, ó Aqui, ó Compartilhar com o Hood Isso, acompanhar Tu tá precisando Me senti sozinho aqui, hein Seu beijo Deixa seu like Se inscreva no canal Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau